É Cajinho Comédia, mais um vídeo para o canal Gostou pessoal desse vídeo? Se inscreve no canal, Cajinho Comédia Deixe o like, compartilhe Vamos para o vídeo pessoal Gostou, dá para a peste, não é não? Tudo no trabalho Desperdício Obedecibem com ela hoje pessoal Não é não? Olha a Siligoela Olha a Siligoela pessoal A promoção Obedecibem com ela Vou arrumar aí, bairro, aqui para o outro. Beleza, é bom. Foi de café agora. Faz mal não, bairro. Está se acabando, está se acabando. Pegou o rumo da rede. O galeiro saiu de casa com uma rede só. Está se acabando, está se acabando. Só tem uma de rede. Só saiu com uma. Aqui é a rua 25 de Março, Kixerabobim, Ceará. Olha a dona da estrada aí. Escânia. Arrega do cimento. Está se acabando, está se acabando. Está se acabando. Está se acabando. Você tem a original. E fica bem perdido de você. Rua Vírio Silva 58. Olha a sensação. Olha o trabalho ali, vai. Olha. Ainda pode ficar melhor, porque você pode receber seus medicamentos no conforto do seu ar. Basta ligar ou falar na WhatsApp. Recomendadores de junho, 21h50. Adantir os lábicos e indicamentos originais, genéricos e na faca. Ainda temos uma angula validade em tempo maria que entrate no seu bolso. Este roubante para fazer a original, a que mereça. É isso aí gente Aqui é o Cajuína Vendendo trigoela Estou indo embora Vendi quase tudo Graças a Deus E até o próximo vídeo pessoal Valeu Cajuína Comédia E até o próximo vídeo